Liger, o piloto automático Niu aí da TAM, usando essa skin da TAM, tá? Que é o Papa Zulu, Mike Zulu Tango, tá pessoal? Exatamente, estamos aí no aeroporto de Macapá Atendendo o pedido de voo aí do nosso amigo, o comandante Estevão Cruz, exatamente Ele pediu pra fazer o voo Macapá-Belém, tá? Só que pra não ficar muito pequeno A gente vai fazer Macapá-São Luís, tá? Estevão, então eu fiz uma readaptação aí no teu voo, tá? No teu pedido Bem, estamos aí agora, abastecemos aí nosso aviãozão com 7 toneladas de combustível E praticamente já preparado aqui para o embarque dos passageiros, tá? Eu vou aqui fazer um alinhamento inercial rápido Deixa eu colocar aqui em status É de madrugada, galera, é de madrugada Estamos aqui já amanhecendo, 5 e pouquinho da manhã, tá? Nave 1, a IR1 alinhada, IR2 agora alinhando Agora aqui IR3, beleza, show de bola, olha aí Vamos colocar aqui no 3 E uma vez que saiu um bate, a gente aperta o Enter aqui, tá? Então 7 minutinhos lá Já estamos aqui com o APU funcionando, o APU Bleach também Estamos aí com os 137 passageiros Vou prender o High Flow aqui para o ar-condicionado ficar aí geladinho, geladinho Tá? Exatamente isso, olha aí Vamos fazer o teste de fogo do motor 1 Isso, do motor 2 Beleza, pessoal? E já ligar aqui o nosso serviço de cinto de segurança Tá? Beleza? Enquanto isso, pessoal, eu já vou alinhar aqui Já vou fazer aqui os procedimentos com o nosso FMS ou MCDU Como vocês queiram chamar E já trago aí para o pushback Porque é para não ficar muito cansativo Valeu, pessoal? Vamos que vamos Vem, pessoal? Vou mostrar aqui para vocês o plano de voo nosso, tá? Já fiz aqui A gente vai aqui do Serra Bravo, Mike, Quebec Até o Serra Bravo, Serra Lima Ou seja, de Macapá até São Luís Exalvou o TAM 4321 Vou fictício, obviamente Nosso cost index é de 30 Nosso cruise flight level é de 290 Tá, pessoal? E aqui a gente pode vir aqui no flight plan Só para acompanhar aqui rapidinho Pera aí, deixa eu ir lá em cima Isso aí, beleza Para vocês poderem observar aqui com a gente Vou botar aqui em plan Se concentrar aqui e aqui, né? E aqui a gente vai, né? Andando aí Olha lá Nosso top of the set Nosso top of the climb lá Deante, né? Sávio E sávio a gente vai fazer aqui 10 mil pés Approach phase SL 54 SL 056 E runway aí Justamente 06 lá em São Luís Tá, ILS Approach Vamos fazer um alto land lá Enfim O altímetro O ajuste altímetro é o 1 no 0 0 9 Tá, vamos colocar aqui o 1 no 0 0 9 Tá, para cá Está bem de noite ainda aqui, né? Mas enfim, daqui a pouco já está amanhecendo E vamos subir aqui Inicialmente a altitude A uma altitude aqui de 10 mil pés Para começar, né? A brincadeira Olha aí Beleza, pessoal? Show de bola Vamos aqui dar um gol E acionar nosso motor Inicial start Starting engine 2 Starting engine 2 Tá, nossos packs automaticamente Ficam aqui em fault Justamente que ele vai agora Iniciar aí O procedimento aí Do Do start do motor Número 2 Vamos aqui já virar E aqui dá Pedir para ele parar Vou dar um baital agora Total aí para a vala Isso aí, parking brake set Antes que ir novamente aí Na posição certa É, engine 1 Já podemos ligar aí Nosso taxi light E runaway Né? Justamente para a gente poder aí Já taxiar Deixa eu colocar Aqui o nosso painel Aqui em off Beleza Vamos aqui parando Nosso holding point Beleza Barra de taxi Como vocês queiram chamar Dar um parking brake aqui Vamos aí fazer alguns procedimentos Trouble light Sound Land light Sound Nose to take off Beleza, pessoal? Vamos desligar nossos packs Por enquanto Só para a decolagem Vamos Botar nossos tickets Na posição on E Entara Beleza Fechou? Beleza Já para passar para o próximo Checklist Acelerar o bichinho Vamos ver por fora Vamos ver por fora rápido Olha aí Bichão, hein Bichão, hein Vamos alinhando aí Olha o barulho desse motor Que incrível, né, pessoal? Beleza Alinhado Show de bola Vamos fazer aqui O below the line Below the line Complete Vamos fazer Um toga, tá, pessoal? Botou aí 50 Esperar aí o bichão Dar uma resposta Estabilizado Pima da chulipa Full power dessa porra Power set Paga Aí, meu jachique peidando a farofa ali Mudando a porra toda Vamos lá Vamos ver amanhecer aí Lá de cima Speed alive Depois de meia hora, né? Cronômetro aqui Cronômetro aqui Que faltou 100 knots 100 knots Aí, check it Beleza Beleza V1 Rotate 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 Gear up Gear up Vamos já virando Já deixando aqui o nosso fly direct Na posição correta E ligando o nosso autopilot Flaps Isso Vamos mudar aqui Nossa potência Para level climb Throttle climb Beleza Subindo, pessoal Olha aí que bonito Tá meio nublado aí É... Tem um pouco de turbulência Já vou logo avisando Mas, enfim Vamos que vamos É... Esperar aí o próximo grau de flaps O avião agora Ele vai acelerar Vai ganhar velocidade Vamos passar os 10 mil pés Mas não vamos desligar O aviso de Atar cintos Tá Não vamos desligar ele 10 mil pés Beleza Land light Retract Nose light E runway turn off Off Tá, pessoal? Beleza? Show de bola É... Podemos desligar a APU agora E agora provavelmente já Acelerando aí Ao máximo Para... 300 nós Aí pra manter A nossa subida Tá Vou deixar uma melhora De tempo Provavelmente aí Depois dessa Dessa turbulência toda Tá Depois passaram aí os Creio que os 12 mil pés Voltar a subir novamente Agora E acompanhar o amanhecer aí E aí já entrando em rota Reparem que a gente está aí Com praticamente Um vento De frente Né? De frente aí De 13 nós Então precisa usar um pouco mais o motor Olha aí Já passando Da camada aí Da turbulência Olha que beleza Como eu falei pra vocês Podemos aumentar o nosso range Agora para 160 milhas Já avistamos aí O nosso top of climb Bem pessoal Passando agora Os 20 mil pés aí Tá Olha lá 20 mil 20 mil na caixa Show de bola Beleza Ripa na chulipa Vamos aqui Fazer alguns procedimentos Primeiro Liberar a galera Liberar a galera Para dar aquela mijada Tá Beleza Depois disso Vamos desligar o wing lights Beleza pessoal Tive o pezinho Passando aí Já temos aí Nosso climb Para 29 Provavelmente A gente vai chegar Muito antes ali Onde está indicado Porque é meio bugado Isso Tá E amanhecendo Bem pessoal Chegando praticamente Aí no nosso top of climb Tá É O avião Ele vai começar Obviamente Agora trabalhar Aí para compensar Vai perder um pouco De velocidade Ele vai acrescentar Mais motor Depois que ele tiver Estabilizado Tá Tá um lindo dia Tá amanhecendo Pessoal Olha só Deixa eu tirar aqui Para vocês verem Solzinho Tá Tá lá Nascendo Né Olha que beleza Show de bola Né Bonito Né Enfim E obviamente Eu não vou ficar Falando muito não Eu vou É para fora Filmar Para fazer Aquele take Para você Valeu Tchau 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 Nós Tchau 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 Então Vamos Prosseguir O nosso Voo Vamos lá Vamos Configurar Aqui Antes De Descer Tá Logo Justamente Na Performance Aqui É Na Fase na descida e na fase de approach tal 1008 é nosso knh já tá aqui é só vocês verem aqui 1008 temperatura 25 barra dois tá ou seja 25 barra dois está aqui a temperatura e o ponto de orvalho 25 tá a gente só precisa disso e a nossa temperatura aqui é a opa perdão nosso vento 1603 está 1603 dígitos barra sempre dois dígitos a gente clica aqui beleza nossa autoestudio transição de 3.000 pés é só para ficar ciente aí vamos aqui no flight plan vamos acompanhar aqui ó já estamos aí é faltando agora mais ou menos 60 milhas náuticas para 53 milhas náuticas para ser mais exatos para o nosso top of the sea reparem essa formação que a gente entrou eu trouxe um pouquinho antes justamente para falar sobre isso sete milhas náuticas faltam para a nossa descida realmente não tô vendo nada não tô vendo nada o bagulho está muito louco tá frenético aqui já vamos aqui colocar nosso fps está estragado com essas nuvens todas né a questão da fps é muito interessante na que eu tive momentos aí na gravação que eu tava até quase com 50 fps agora eu devo tá aí com tô com 18 pelo tal programa aqui então está estragado né mas enfim pessoal vamos aqui colocar para 10 mil pés está isso aí show de bola vamos ficar ligado aqui e aí pessoal passando agora aí saiu é sável nosso foi ponte aí saiu sair da nossa aerovia beleza estamos virando aí para flora e essa pro aí que eu não sei qual é mas enfim para 140 alguma coisa 14 alguma coisa isso já há praticamente 10 é 10 milhas náuticas aí, do nosso, de chegar a 10 mil pés. Pra quem não sabe aí, vamos lá, vamos mostrar aqui rapidinho pra vocês aí com mais detalhes. Primeira bolinha, primeira bolinha aqui, 10 mil pés, tá? Ok? Perfeito? Segunda bolinha, desacelerate, ou seja, onde nós ativamos a nossa approach phase. 10 mil pés, a gente já pode fazer alguma coisinha aqui, leds lights on, belts aí, posição on. Ok? Beleza, fechou? Só isso, por enquanto, por enquanto só isso. Nosso wing lights aqui na posição on. Isso, beleza, vamos ver aqui. Vou ficar acompanhando aqui, já tá praticamente com 250. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou aqui jogar para 2 mil. Exatamente isso. 2 milhas náuticas faltam aí para desacelerarmos nosso bichinho aí, nosso bichão, tá? E iniciar o nosso procedimento de approach. Vamos aqui em approach checklist, já deixa tudo certinho aqui. Vamos aqui. Tá ruim os FPS, o tempo tá estranho, tá estranho. Tem temporal. Tá, vamos ligar nosso terrain on aqui. Beleza, pessoal? Olha aí, o bagulho tá louco. Deixa eu fazer aqui alguns checklists aqui. Aqui tá tudo certo, leds lights on. Probe hit aí tá no esquema. Cintos, tá em on, né? Tá em on, exatamente isso. O que mais, o que mais, o que mais. Tá tudo certo aqui, beleza? Tá tudo certo. Então, vamos desacelerar agora. Exatamente isso. We need more drag também, eu já sei. Exatamente, vamos aí dar um pouco de spoilers. Vamos aqui colocar ILS. Já temos aí tanto o glide slow quanto, olha aí o raiozão caindo ali. Quanto o nosso localizer, perdão. Eu tô olhando pro outro lado falando uma coisa. Vamos desligar aqui, approach. Beleza? Olha aí, vamos tirar, diminuir esse range. Tá? Agora aqui, ó, acho que tá legal. O tempo tá muito armado aqui, tá, realmente tá um pouco... Olha aí, outro raio caindo ali, ó. Né? Então, temporal, mas não tá tão estranho não, entendeu? Eu pensei que tivesse pior. Tá? Aquela, por exemplo, a nossa subida foi bem ruinzinha, né? Foi bem complicada. Caindo outro raio ali, ó. Nós já praticamente chegamos aí na velocidade de aproximação, que é um no quase um no 4.8, né? Vamos dizer assim. Olha, o nosso glide já tá prestes a ser capturado também. Vamos ficar de olho. Olha aí, vamos ficar de olho aqui, né? Que a gente não tá vendo lá do lado de fora. Olha, o glide slope já foi capturado, né? Ou seja, estamos naquela fase de transição do retângulo, né? Alguns segundos e ele já se transforma e fica verdinho. Uma vez que a gente tem esse verdinho, o que que acontece? A gente vai e liga o nosso piloto automático número 2. Para justamente a gente ter aí, né? O nosso CAT aprimorado, vamos dizer assim, né? 7.5 milhas náuticas para o nosso destino. Olha aí, CAT 3 dual. E o Decision Ride 20. Provavelmente teremos autoland nessa pista. Vamos dar um gear down agora. Já temos visual com o aeroporto ali. Vamos dar um gear down. Quase sumindo, quase... Estamos passando nessa névoa agora, né? Beleza. Flaps 3. Beleza. Speed check. Flaps 3. 3 green lights. Landing gear down. Flaps full. Beleza. Então, chegou a hora de fazer o nosso landing checklist. Beleza. Foi de bola. Em 5 milhas náuticas aí, já estaremos tocando. Vamos observar como vai ser esse autolanding aí dele, tá? Deixa eu desligar isso aqui, ó. Tchau, Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Onde está o Lending 100 100 50 40 30 20 Nossa Esse Lending dele foi bem ruizinho hein Nossa a câmera aqui Realmente Né Deu uma porrada Nossa ele parece até que foi Muito Aqui com reverso 70 Beleza 60 aqui eu vou desconectar Desaclopar E Frear aqui para a gente poder sair nessa aqui se der né Essa câmera foi totalmente exagerada nesse toque hein pessoal Realmente complicado Auto Brake Off Vamos livrando aqui a pista Speed Break aqui desarmado Beleza Lending Lights Off Strobel Lights Off Isso aí show de bola Master Switch da APU I1 Stars aqui para começar Nose Nose Lights aí intates Isso Tá tudo certo aqui Tudo certo Podemos já desligar o nosso Probe Heat E Que mais Uticais Em Stand By Beleza pessoal Aqui show de bola Apertar o Parking Brake Apertar o Parking Brake aqui Show de bola deixa eu ver aqui Parking Brake Né Isso Agora sim beleza Parking Brake On Parking Brake On Vamos aqui iniciar a nossa Pearl Bleed Show de bola Vamos desligar nossos motores Parking Brake On What is the fuck motors Aqui Isso aí off e off Beleza Deixar ele em Crank Na posição Crank Por enquanto Nossos Fuel Pumps Isso aí beleza Nossos Seat Belts off Nosso Beacon Lights off É Aí Só isso Por enquanto Só isso Só isso Vamos poder chamar aqui Nosso Nosso Catering Isso aí E abrir as portas Da frente né Da esquerda E as duas da direita Né Justamente aí pelo Catering É aí podemos fazer aqui Para finalizar o Parking Checklist Parking Checklist APU Bleed On Engines Off Seat Belts Off External Lights Off Fuel Pumps Off Beleza pessoal Sejam bem-vindos A São Luís Exatamente isso pessoal É esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do nosso voo Nosso voo foi sensacional aí Tivemos um FPM aí Que realmente aí foi tranquilo Fomos aplaudidos no final aí do voo Apesar daquele golpe na câmera Mas eu creio que isso é pela quantidade de FPS que tá baixa Tá Tá extremamente baixa Então quer dizer É O programa deve ficar meio louco Na câmera entendeu Infelizmente é assim Estamos voando com o tempo O tempo tá completamente Olha tá até ruim Para movimentar Tá vendo a câmera Pela quantidade de nuvens Informação Que ele Desenha Tá vendo Então quer dizer Fica bem Ruizinho Olha só os FPS aqui estão Completamente baixos Tá pessoal Enfim Se não se inscreveu ainda no canal Se inscreve aí Dá esse like maroto Nesse vídeo aí Compartilha nas redes sociais Exatamente esse vídeo E se querer ajudar o canal Acessa apoia.se Barra simulada Temos aí alguns presentinhos para vocês lá Por participação Tá pessoal E vamos que vamos Até o próximo vídeo E foi E fui Tchau Tchau